Estou aqui com o Wagner do Grupo Souza para a gente apresentar para você uma ótima oportunidade. Você que está procurando um imóvel para morar bem com a sua família, deixar de pagar aluguel, esta é a melhor oportunidade. Está procurando casa? É isso mesmo. Está procurando uma casa para quê? Você que tem bichinho de estimação, você que quer espaço, quer comodidade para as suas crianças, para os seus filhos brincarem à vontade, a gente está aqui no bairro Sol Nascente 2, não é isso mesmo? Exatamente. Bem próximo ali à Avenida Rio das Pedras, no Supermercado União, do lado do bairro Alvorada. Região que desenvolve cada vez mais, que mais cresce na cidade de Piracicaba. E assim, tem casas aí em fase no começo, de obra, no alicerce, mas tem casas já quase prontas. E a gente já vai adiantar para você como é que funciona aqui. São casas de dois ou três dormitórios. Tem casas que tem suíte, é isso mesmo, está muito bacana. Tem casas que tem porão. Vaga na garagem é padrão para dois carros, tranquilamente. Quintal grande. Você tem a opção aí de ter a sala ampliada ou se não a sala com a cozinha americana. Resumindo, a casa dos seus sonhos está aqui. É essa oportunidade que a gente está mostrando para você. A entrada está super facilitada. Facilitada em várias vezes. Sim, a entrada facilitada direto em várias vezes e depois você faz o financiamento com o seu banco da sua preferência. Legal? Eu falo para você também que o ritmo das obras está acelerado. E quem vai determinar esse ritmo é você. Está precisando mudar agora no final do ano, negocia com ele e já muda no final do ano. Isso. Se você tem aí, pode esperar para 2015, para janeiro, para março, para julho, enfim. Você determina quando você pode mudar. Mais informações para agendar a visita, você tem que ligar para o Wagner. Qual o telefone, Wagner? 30-42-48-46. Gostou? Vou repetir. 30-42-48-46. Mais informações com o Wagner do Grupo Souza.